As sessões da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás vão acontecer em novo dia e horário enquanto durar a pandemia do coronavírus. Elas serão realizadas às quartas-feiras, duas horas da tarde, um pouco antes da sessão do pleno e não mais às quintas-feiras. E no dia 6 de agosto, sob a presidência do conselheiro Nilo Rezende e com as presenças do conselheiro Valcenor Brás, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani Júnior e do procurador Regis Gonçalves Leite, a Segunda Câmara julgou e aprovou 44 processos. Foram analisados balancetes, pensões, admissões e aposentadorias de cidades como Aragoiana, Araçu, Aruanã, Baliza, Bom Jardim, Brasabrantes, Cristalina, Faina, Eitoraí, Iporá, São Patrício e Piranhas, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do YouTube. Acompanhe também todas as notícias nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.